Dudu Camargo teria sido demitido do SBT, que são as notícias da semana com o jornalista Pai de Dois. E aí o Dudu Camargo foi demitido do SBT após toalha suja, um apresentador. Após toalha suja e fezes em chão do Camarim, ele comandava o telejornal Primeiro Impacto na emissora do Silvio Santos. Você cagou? É, aí que tá. Diz que ele se cagou e botou a toalha atrás. E aí o cara da técnica que usava o micro-ondas pra esquentar a marmita. Dentro do micro-ondas ele botou? A toalha cagada? Atrás pra checar ou escomer. Não sei. Cara, cagar é um troço que é demissão, né? Cagar no meio do Camarim. Cagar em qualquer lugar fora do banheiro da empresa, numa gaveta de um colega por exemplo, de brincadeira. Eu sei o que aconteceu e ele não quis se defender. Ele cagou e foi direto pro banho. Não se limpou. E aí ele ficou pensando no banho a todo momento eu tenho que limpar a bunda, eu tenho que limpar a bunda eu tenho que limpar a bunda, quem é que eu vou entrevistar, quem é que eu vou entrevistar, já sei entrevistar, toma banho, sai do banho se seca, passa na bunda, ela passa rápido assim, ó. Porque ela resbala na merda. E aí tu olha, parece que tu molhou a toalha numa panela de negrinho, de brigadeiro e aí ele escondeu porque ele tava apressado e lavou o cu na pia no desespero. É que depois de um momento, a merda ela fica manteigada. Ela fica igual uma manteiga de amendoim Nutella Nutella Isso, tu passa qualquer coisa se tu passar um papel filme parece que aumentou Ela dá uma espalhada fica assim, ó Okay